Ô, Larão, isso não interessa, tá entendendo? Interessa que a gente tá levando esse prêmio aí por causa dos meus palpites. A minha palpitação. Deu palpite uma ova. Ou você esqueceu que eu sonhei com a minha madrasta e quis jogar na vaca. Acontece que eu sonhei muito antes com a minha quase-sogra. E mais vaca do que aquilo é impossível, tá entendendo? E você nem sabia que em 98 não tinha o prêmio do bolão. E depois fui eu que dei a ideia de subtrair o negócio por dois. Dividir analfabeto de pai e mãe. E me dá o meu prêmio, hein? Olha, nem morta. Vai querer bater em mim por causa de um papelzinho, né? Tá louco? Não. Mas devia bater em você, tá entendendo? Devia. E ó, também não me custa nada. Eu tô assim de amigo barra pesada por aí, cê tá entendendo? Não me custa nada mandar uns três ou quatro atrás de você, tá entendendo? Pra te descer no catiripapo. E antes deles te baterem, eles podiam até se aproveitar de você, tá entendendo? E... Não! 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 Idiota! Não! Idiota, imbecil, ignorante, você fala um negócio desse pra uma gata. Lourão, não! Burro, animal! Hum, ah, u, ai! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah Olha, Fausto, eu sei. Alguma coisa aconteceu com o Dado. Fausto, você... Espera um pouquinho. Então não basta a irresponsabilidade do Dado? Me largando sozinho no meio do dia sem nenhum professor? Agora ainda vou ter que sair procurando o menino porque ele esqueceu a lancheira da escola. Impossível, não vou fazer isso. Mas a gente precisa de ajuda, Fausto. Quem sabia onde o Lau ia treinar? É o seu Orestes, só que ele saiu... Viajou. Foi pra São Paulo. Agora vocês vão ter que se virar seu dadinho. Aí me traz um lenço pra chorar. Enfim, a corte. Muito minimalista pra dono de academia, você não acha? Bebe alguma coisa? Ou vai me dizer que também é daqueles da base do milkshake? Não, tô em dia o suficiente com os abdominais pra tomar uma cervejinha. Ótimo. Pensei que fosse problema de uma geração inteira. A senhora tá falando do Dado? Por que que você lembrou dele agora? Peraí. Também já andaram te dizendo que eu tenho um caso com ele? Pode não ser nada pessoal. Pode ser uma fixação em personal trainers. E o seu Orestes? Pejo. Negócios. Sabia que ele faz isso demais? Sabia que você é bonito demais? Não, não, não. Fala aí, ô safado. Pelo amor de Deus, você não pode aprontar uma... Comigo agora, cara. Pelo menos um de nós dois tem que sair vivo daqui pra poder cuidar da minha filha. Acorda, cara. Acorda aí, Dado. Acorda aí, cara.